Já pensou em receber seu zp na hora? Aqui na multi é simples e rápido. Você deposita o valor do zp e já recebe o código do ts na hora. E ainda concorre a jogar comigo. Vem pra multi! Agora eu vou ensinar pra vocês como é que marca um bomb, cara. Eu vou marcar esse bomb B aqui, ó. Só na... só na calma, só na calma. Ó, vou esperar os cara vim, velho. Vou esperar os cara vim... ó, vou esperar os cara vim e vou pegar aqui, ó, na malandragem. Já joguei, eu tomei duas A.E. no caneco já, filho. Triplo! Tripa, tripa, tripa! 4K! Aprende, aprende! Cadê, 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 cadê? Cinco! Ui! Caralho, moleque! Que é isso? Meu Deus! Fala aí, galera! Beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês. Dessa vez trazendo aqui uma gameplay com quem? A AK-47 vitoriosa. Cara, que coisa linda. Que arma espetacular, velho. A arma mais linda do jogo. A AK-47 mais bonita do jogo. Sem sombra de dúvidas. Opa! Já achei, amigão? Ninguém ali? Opa, amigão! Tira a cara daí, mano! Vai, meu filho! C4 tá ali, C4 tá ali, time! Ah, eu vou atrás do cara, velho. Tô doido por kill. Já comecei, cheguei chegando. Olha aquela granada ali. Esse moleque mete a cara ali. O cara vai meter a cara, vai morrer. Ó, voltou. Voltou nada, moleque. Pegou, filho! Essa AK-47 é muito boa, cara. Muito boa, muito bonita. Tenho que reclamar não, filho. Sobe aí, sobe aí. Subiu ninguém? Ninguém aqui. Tem ninguém aqui, vamos rushar aqui, ó. Ai, caralho! Se fosse a granada, eu me fudia toda agora. Eita! Mete a cara, vai! Ó, tem uma aqui voltando base ainda. Sabia! Sabia, moleque! Eu tô... Caraca, velho! Tinha dois! Toma! Ganhamos! Ô, louco, meu ninja! Agora eu vou lá no ar, quero saber se vai vim ar, esses carinha. Time mais ruim. Ó, o cara já meteu... Meteu o louco ali, time ruim. Vamos ver se esses caras é bom na trocação mesmo. Bora, meu filho. Rush aí. Voltou? Voltou, neném! Voltou, neném! Peguei um. Ah, tinha dois, velho! Dois! Dois campos, mano! Como assim? Vamos dar aquele... O rush do kamikaze. Vai, o rush do kamikaze agora. Vamos dar o rush do kamikaze aqui, ó. Vamos flechar ali. E vamos entrar. Ninguém, 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 ninguém. Vai ser B. Double! Rush do kamikaze. Vai! Caralho, que rush foi esse, meu amigo? Ai, acabou a bola, meu! Cabou! Meu Deus! Caralho, que rush do kamikaze maluco, doido! Agora eu vou ensinar pra vocês como é que marca um bombe, cara. Eu vou marcar esse bombe B aqui, ó. Só na... Só na calma, só na calma. Ó. Vou esperar os caras virem, velho. Vou esperar os caras virem. Ó. Ó, vou esperar os caras virem. Vou pegar aqui, ó. Na malandragem. Já, já, já. Eu tomei duas HE no caneco já, filho. Triplo! Tripa, tripa, tripa! Tripa! 4K! Aprende, aprende! Cadê, 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 cadê? Cinco! Ui! Caralho, moleque! Que que é isso? Meu Deus! Multi-kill, moleque! Cadê, 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 cadê? Cadê? Caralho, amigo! 6K pra nós, filho! Aprende! 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 Porra! Vou pegar esse ACE! Só por Deus, meu irmão! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vou descer A agora que vai ser A. Vai ser A. Ó, passou geral A. Vai ser geral A. Vai, passa aí que tu vai tomar só na bilola, filho. Vou pegar esse ACE agora. Toma! Toma, bonitão! Sobe, 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 sobe! Caraca, velho! Filha da mãe! Pegou minhas costas, velho! Porra! Vou marcar suavão aqui o B pra pegar esse... Eita, porra! 9K pra pegar... Opa! Eita, amigo! Pra que esse nervosismo? Opa! Pra que esse nervosismo, meu amigo? Caralho! Pinei tudo, não acredito! Ui! Cadê o moleque? Ah, tá! Sei que o cara tinha sido abduzido. Porra, mais um 6K pra nós. Vamos pegar esse ACE mesmo aí. É isso mesmo? É isso mesmo, 5K. Deixa eu ver, deixa eu fazer as contas. 5K ainda pra pegar o ACE. Droga, velho! Os caras dão muito kill pra esse Brock. Tem canal muito zp ou não? Olha os caras, nem vai acreditar. Opa! Opa! Vai ser, ó. Um mestre aí pra o quê? Ah, velho! Que ódio, cara! Que ódio! No round que o cara não matou, velho. Dava pra eu ter encostado. Droga! 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 Vamos acabar logo com essa parada. Vamos pegar esse ACE. 4K pra pegar o ACE, velho. O cara tá perguntando se eu sou a multi zp que vem de zp. Multi zp é GG, filho! Multi zp, compra lá! Compra lá! Ah, velho! O cara tá B, os caras tá B, os caras tá... Olha, olha, olha! O cara dá a cauda B e os caras tá tudo A. Eita, que foi isso que eu fiz, cara. Ah, moleque! Puxa aqui no meu bombe, porra! Tá, 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 cool! Acabou, moleque, acabou. Caraca, velho! Por causa de 2 kills eu não consegui pegar o ACE. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô dando que esse cara ganhe do BL, velho. Mas eu acho que ele vai perder. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele seu like aí. Diga se você gostou dessa AK. Essa AK é muito OP, velho. Muita pelona, muito boa. E é nóis! Tamo junto! Não esquece de deixar o seu like. Multi zp aí na área. Se você quer botar um zp, compra na multi zp. É nóis! Tamo junto! Valeu! Fui! Você tá procurando uma host de qualidade e confiabilidade? Passa no primeiro link na descrição. A multi host tem o que você precisa. Eu utilizo e aprovo. Multi host. Primeiro link na descrição. Tchau! Tchau! Tchau!